Então não tem vida de sacramento, não tem vida de oração, não tem nada, muito, muito aparece na missa de vez em quando, né? Mas aí você quer se casar e quer que a graça de Deus faça de você santo, não desculpe, você não quer ser santo. Você quer um negócio bonito, você quer um ambiente bonito e você quer uma chapa bonita, mas não tem atenção, é exatamente por isso que depois de alguns anos, é ali dentro que você vai chorar, é ali dentro que você vai amargar, e aí chega lá, ai padre, eu não sei o que eu faço, ai padre, meu marido, ai padre, minha marida, ai padre, lá em casa está desse jeito, ai padre, meus meninos, ai não sei o que eu faço, eu paro, para, 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 conta a história, como é que é? 20 anos juntos, né? Missa, tem? Não, não tem. Vida de sacramento, tem? Confissão? Não, não tem. Eucaristia, tem? Não, não, não tem. Vocês rezam? Não, não, não tem. Aí eu falo, não, para, para, eu começo a bater palmas, falou, parabéns. Durou muito. Nossa, vocês é guerreiros, viu? É para ter acabado muito mais cedo, aí pelo amor de Deus, como é que vocês deu conta? Me dá a receita para eu passar para os outros pagãos, porque tem pagão que não dura nem 5 anos, vocês vingou até uns 20, nossa, está de parabéns, né? E quer vingar? Sem Deus? Sem Deus na história, não me desculpa. Não dá, tá? Isso não é matrimônio. Isso é casamento pagão, isso é contrato civil, isso é acordo de ambas as partes, é união estável, é outra coisa. Mas não é matrimônio. O matrimônio que Jesus prega aqui hoje, que falou que é até a morte, que não tem separação, é um matrimônio de dois que entram falando, Senhor, a gente quer ser santo, a gente quer alcançar a salvação, a gente não quer brincar de casinha, a gente não quer brincar de papai e mamãe, a gente quer ser santo. Foi pra isso. Foi feito o matrimônio. Não foi pros outros. Foi pra isso. Então o que está em jogo aqui hoje nessa liturgia, amados irmãos e irmãs, é o nosso exame de conflito. Amados irmãos e irmãos e irmãs